Maria, eu pensava que este era o quarto da Vitória. Yeah. Já percebi que não é comigo que queres falar. Mas eu preciso falar com a Vitória de Sosso. Já percebi, já me estou a ir embora. Divirtam-se. Passa-se alguma coisa, Carlos? Não, não se passa nada. Mas eu preciso de falar contigo. Tu bebeste? Não. Eu deixei de beber, comecei ontem. E tive uma conversa muito séria com o Lucas. Ele disse-me que vocês já não estão juntos. Porque tu não estás comigo, Vitória. Tu não vais encontrar ninguém que goste mais de ti do que eu. Eu não consigo. Não consigo esquecer. Quando vi que eras tu quem me faz refém Do amor que em mim gordei